Nick Master! Chegou a hora de testar suas habilidades niquelódicas! É só entrar no site da Nick pelo celular ou tablet, ligar a TV na Nick e prestar muita atenção! A pergunta vai aparecer na tela da TV e você responde no site! Mas cuidado com o tempo, hein? Quem fizer mais pontos vai ver seu nome na tela da Nick e será o novo Nick Master! Só na Nick! Tchau!